E aí pessoal, sexta ref começando e hoje vamos ser verticais, vamos falar de um assunto só porque afinal o espaço é nosso e a gente fala para vocês ouvirem e verem sobre o que a gente acha melhor, para vocês encadearem o raciocínio, não é mesmo? Então vamos lá. Passei uma semana curiosa, imerso nessa nova estética do áudio ao vivo, pesquisando tudo que dá para pesquisar sobre Clubhouse e o Spaces do Twitter. E fui lá pelos hacks de como fazer isso melhor, como estruturar um projeto dentro desses ambientes e uma constatação ali pelo segundo ou terceiro dia dessa pesquisa me veio bem clara. Não é à toa que a gente está conversando ao vivo nesse mundo pós-pandêmico. E eu vou explicar porquê. Só para seguir a estrutura, vamos falar de algumas coisas que aconteceram durante essa semana dessas pesquisas. No dia 16 de março, eu estava imerso nessa questão e é muito curioso porque eu sou Android desde 2000 e sempre, embora tenha ficado ali dois anos com o iOS, mas sou Android desde sempre e ainda não tive acesso direto a essas ferramentas. Até o Spaces do Twitter está liberando em testes essa semana, mas o Clubhouse não. Então eu tive que pesquisar de forma indireta, a partir de amigos e de conteúdo que saiu aí pela internet, sobre como se estruturar nesse ambiente. E logo para começar com um link interessante, eu achei o Clubhouse Database, que você basicamente tem acesso a estatísticas, a diversos tipos de informação que podem ser interessantes se você estiver estruturando alguma solução dentro desse tipo de ambiente, para você trabalhar com dados concretos. Mas logo depois, o Maurício até que mandou essa, surgiu uma informação que tem mais a ver aqui com pensadores criativos, que foi justamente o primeiro festival de música surgido no Clubhouse. Já se tem alguns exemplos de pessoas que encerram as salas, e eu estou pulando aqui toda a explicação sobre o que seja o Clubhouse, salas, oradores e tal, essa informação está linkada em algum espaço aí do post para você entender. Eu estou partindo do princípio que você já tem um conhecimento básico sobre esse tipo de chat ao vivo. Enfim, dois produtores e multiartistas, chamado Marília Lopes e Matheus Ribeiro, tem lá no Clubhouse uma sala chamada Artistas do Club. Essa sala começou a atrair muitas pessoas, muitas aí no padrão de... Deixa eu desligar o ventilador aqui, senão vai atrapalhar o nosso papo. Muito aí dentro desse conceito de Clubhouse, que está meio no beta ainda, então 250, 300 pessoas reunidas ao vivo para ouvir o que você está falando, suas abobrinhas. Nesse ambiente é considerado muita gente ainda, simultâneos. E esses dois multiartistas e produtores começaram a atrair gente como Tico Santa Cruz, Felipe Simas e produtores como Pablo Bispo nos seus colóquios, vamos dizer assim. E eles tiveram a ideia, já que a audiência estava crescendo, de criar o primeiro festival lá dentro do Clubhouse. Ele está acontecendo hoje, no dia que está saindo esse vídeo aqui do Pensadores Criativos, dia 19 e dia 20 de março, de 9 da noite às 11 da noite. Então, eu normalmente solto esse vídeo à tarde, você pode ir lá, se tem conta por lá, no Clubhouse, pode dar uma conferida. Mas são formatos que estão surgindo. E aí, nesse mesmo dia 17, eu caí dentro de um space do Twitter, lembrando que o Twitter está liberando as salas aos poucos para as pessoas, para elas consumirem esse tipo de áudio. É quase como um horário nobre, vai ali por 7, 8 horas da noite, estou gravando esse vídeo, inclusive na quinta-feira, nesse horário, daqui a pouco deve ter alguma coisa para ver. Porque eles estão liberando esse tipo de sala para as pessoas experimentarem o serviço. E lá, numa dessas salas, estava o senhor Marcelo Tais, famoso aí, de tantos anos na internet, até antes dela, da comunicação mesmo, na televisiva, audiovisual, junto com o próprio pessoal do Twitter, debatendo as características da ferramenta, os potenciais da ferramenta. E lá, eles liberaram a notícia de que semana, a última semana de março, ou a primeira de abril, nessa viradinha de mês aí, eles vão liberar completamente o espaço, os espaços, melhor dizendo, para usuários tanto de Android quanto de iOS. Se eu não me engano, num primeiro flight, só usuários de iOS poderão criar salas, mas depois também já vai liberar para todo mundo. O Twitter é conhecido por testar coisas que às vezes a gente nem tem acesso, né? Como ele é uma plataforma mais simples, digamos assim, mais enxuta, ele libera testes de funcionalidade muito rapidamente. Mas esse parece que vem para brigar com o Clubhouse. Essa constituição de um espaço de áudio ao vivo, que é a vertical, o tema desse sexta-ref aqui, é um fator muito importante de se observar. Nesse cenário que a gente está vivendo hoje, um cenário pós-pandêmico, né? Pós não. Um cenário pandêmico, né? Uma terceira onda catastrófica em diversas camadas. A gente pede até licença nesses vídeos para dar um tempinho da situação que a gente está vivendo, para dar uma olhada aí num pouco de cultura digital, de comportamento, por que não? Que também não está livre da contaminação, uma palavra até ruim de escolher, mas enfim, não está livre da infiltração de conceitos que a pandemia está engendrando aí na nossa subjetividade, na maneira de viver, de estar no mundo. Mas, ainda assim, eu queria trazer para vocês atenção para esse ponto bastante específico do áudio ao vivo. É uma característica, é uma camada da nossa relação interpessoal que sempre esteve presente, mas ela não é à toa que ela é Claude agora. Não é à toa que ela está tão na moda, vamos dizer assim, a partir agora da virada de 20 para 21. Vamos voltar um pouquinho para vocês tentarem entender esse cenário. A nossa relação com vozes do éter nos revelando coisas é absolutamente antiga. Está lá no Gênesis, por exemplo, o primeiro livro da Bíblia. E eu fazendo aqui, dando aqui de Uval Harari, muito na falsa modéstia, essa comunicação do som com o éter, o som que está no éter revelando coisas para a gente, é um tipo de relação que nos faz humanos. Essa conexão com uma voz sobrenatural que nos traz revelações, ela não é nova. Essa presença do som, quando a gente estuda mídias sonoras, por exemplo, essa presença do som enquanto manifestação de algo além do humano, ou além do coletivo tátil do humano, além do lado palpável do mundo, não é nova. Está lá na Bíblia, Gênesis, capítulo 1, versículo 3, por exemplo, Deus fala claramente. Diz-se Deus, haja luz. Ou seja, Deus verbo, Deus verbalizado, uma voz no éter viajando pelo universo que se manifesta enquanto existência a partir da voz. Podemos, claro, derivar se tinha som ou não, mas aqui, para efeito do nosso vídeo, vamos dizer que ela era sonora. Então, a primeira manifestação de um dos livros mais lidos do mundo, que aliás não era livro, ele é registro em livro de uma prática de passagem de mensagens, olha aí, orais, em escolas rabínicas, em escolas cristãs, por exemplo, esse registro oral transformado, transmutado em letra, dá conta de uma experiência envolvendo vozes que se manifestam. Então isso não é novo. A gente pode passear por diversas religiões, diversas fases da história humana, onde vozes foram ouvidas, onde a voz precisava ser ouvida para transformar algo em real, ou o irreal em inteligível. Ou seja, nada de novo. E é por isso que é importante você entender que, ah, por que será que Clubhouse e Spaces do Twitter estão se manifestando agora, tem a ver com tecnologia? Não, a tecnologia envolvida nessas plataformas é absolutamente simples. É bem mais simples do que as coisas que a gente tem aí. Ele sequer grava, na verdade ele grava, tem matéria linkada aí na descrição do vídeo, mas a gente não pode gravar. Ou seja, a gente não pode gravar, ou seja, é algo simples, apenas você estar falando, é mais leve. O pessoal do Twitter na quarta-feira falava isso, ele é mais leve, é uma experiência que não consome tanta banda e por isso é adaptada aos tempos atuais. Balela. Aqui, no Pensadores Criativos, eu queria sempre dizer para vocês que a tecnologia, às vezes, está pronta décadas antes de alguma manifestação de cultura digital de fato acontecer na sociedade, no tecido da sociedade. Porque raramente tem a ver com tecnologia, tem a ver com tensões sociais, tensões nas subjetividades, na maneira como a gente se comunica, que dão origem, que engendram as possibilidades para aquilo se manifestar. E o que teria engendrado e dado a possibilidade para as redes de chat, de voz, de áudio ao vivo se manifestarem no começo de 2021? Essa é a grande questão que a gente tem que entender no final desse vídeo. É porque a pandemia nos roubou o contato humano. Nos roubou a capacidade de conversarmos na ágora, no local público. Essa é uma das grandes carências desse momento. O isolamento social é o isolamento da voz do outro, da interlocução, do diálogo possível que a internet possibilita, mas não substituir. Aliás, é uma grande lição, né? A importância do real, a importância do palpável no mundo que está digitalizado, mas que não pode abrir mão do palpável. Então, quando você vê eclodir redes de voz, ao vivo, olha que interessante, não é um registro de posteridade como é o YouTube, como a gente está fazendo aqui. É ao vivo, é simultâneo, é no tempo orgânico da voz. Isso eclode, porque a gente sente falta disso. E muito espertamente, ou chutaria dizer sem perceber, criadores desses ambientes estão dando vazão a essa necessidade reprimida. É claro que tem mil questões envolvendo o Clubhouse. Eu, por exemplo, tenho quase um rançozinho, porque ele tem todo um verniz, né? o liberal ali de FOMO, de fazer você sentir falta dele, porque você não tem o IOS, de alguém ter que te dar a voz, a voz não é plural, não é democrática. Eu já questionei isso em alguns outros grupos, mas, fundamentalmente, esse vídeo aqui, essa sexta REF mais conceitual, vamos dizer assim, parte de alguns links e coisas que aconteceram envolvendo o Clubhouse, Spaces e Spaces do Twitter, para trazer essa reflexão, da qual eu queria ver muitos comentários, onde a gente puder ter. A realidade do áudio ao vivo tem a ver com essa possibilidade de uma dimensão, de visualizar uma dimensão que nos foi roubada pela pandemia. Então, com isso, a gente consegue estabelecer diálogos, consegue conhecer pessoas. O Marcelo Thais abria para perguntas e respostas ontem, na sala dele, absolutamente, e estava genuinamente emocionado com as pessoas de todo o Brasil e do mundo, tinha gente de Lisboa, dos Estados Unidos, conversando, trazendo questões, trazendo dúvidas, trazendo uma realidade que se deixou para trás a partir da voz. A conexão do humano com a voz é fundamental, é primordial, é o que nos faz humanos, não se esqueçam que a gente se agrupa, ou Ival, se manifestando de novo, a gente se agrupa para poder trocar histórias e projetar mundos a partir das histórias orais, sobretudo, de uma realidade que não é só a realidade palpável, a cultura nasce daí, então, esses ambientes nascem com essa demanda, para atender essa demanda, nunca tem a ver com tecnologia, pessoal, é importante lembrar isso aqui no Pensadores, nunca tem a ver com tecnologia, a tecnologia é o amplificador de alguém que sabe muito bem tocar uma Gibson, mas ele vai tocar, vai tocar muito bem um violão também, e vai tocar com um amplificador ruim, com um amplificador bom, mas o que conta é o instrumentista, entende? O instrumentista, nesse caso aqui, é a nossa necessidade de diálogo. Em resumo, Clubhouse e Space do Twitter são simulacros de proximidade social, simulacros de diálogos no ritmo orgânico do contato pessoal que nos foi roubado, é por isso que eles estão eclodindo, e é por isso que eles vão crescer, e eu posso deixar registrada aqui a minha aposta, o Twitter vai engolir o Clubhouse, mas vai engolir assim, 15 dias, um mês, ninguém mais vai falar de Clubhouse, Space do Twitter vão reinar nesse ambiente de chat por voz ao vivo, até que um super player como Facebook ou outro chegue e desbanque, obviamente, mas nesse primeiro momento quem vai ganhar esse movimento é o Twitter, ou todos nós que vamos nos reconectar com histórias em áudio. É isso, pessoal, comentem, divulguem, se você chegou nesse canal aqui ou está ouvindo o nosso podcast pela primeira vez, lembre-se que faz parte de um projeto maior, a gente está editando, está gravando e editando a nova temporada, Pensadores Criativos vem aí para conversar sobre a importância e como os atores, agitadores da economia criativa no Brasil estão enfrentando momentos como esse e os futuros a partir de vertentes como o audiovisual, como a cultura digital que eu meio que represento, a arte e literatura, a nossa sociedade como um todo, discussões sempre muito bem pautadas e com entrevistas bem legais, projeto que a gente está fazendo com muito carinho. Enquanto isso, eu estou por aqui sexta-feira trazendo essa Sexta Ref para vocês. É isso, sigam a gente por todo canto, sempre em Pensadores Criativos ou Pensadores Cria, os links estão flutuando aí no Ether com uma voz em Gênesis e a gente se encontra, quem sabe, futuramente no espaço do Twitter ou no Clubhouse. É isso, até a próxima, fiquem bem.